Os principais nomes do mundo da bola, Dimara Entrevista. Olá pra você, mais um Dimara Entrevista. E você sabe que sempre é muito especial pelos 91.7 da FM O Tempo, pelo portal O Tempo, youtube.com barra O Tempo, enfim, em todas as nossas plataformas digitais. Agradecer muito, a gente tá muito feliz com a audiência, muito mesmo. Eu leio lá todos os comentários, respondo na medida do possível, né? Mas eu leio todos, podem ficar tranquilos. E a gente ama ter vocês por aqui. Não, tem só este programa que você está acompanhando hoje. Lá no podcast tem todos os programas Dimara Entrevista, todas as entrevistas feitas. E hoje eu estou muito feliz em receber mais um amigo, né? Eu sempre digo que este programa é um programa de amigos para amigos. Amigos aqui, amigos do outro lado, que são vocês. Comigo nessa entrevista, Léo Campos. Muito bom ter você comigo, Léo. Ah, que isso, Dimara. Bom pra mim estar podendo receber este baita convidado, né? De muita história no futebol. E vamos aprender um pouco aqui hoje. E na vida, Célio Lúcio é o meu convidado de hoje. Esse zagueiraço que marcou época no Cruzeiro. Eu estava brincando que ele chegando aqui, né? De lá de baixo, até trazia ele aqui em cima. Ele só ouviu o seguinte, é uma lenda. Então, olá, lenda. Que bom ter você aqui com a gente. É muito gratificante, né, Dimara? Depois de tanto tempo, a gente está voltando. E não vou ser hipócrita, né? Isso faz bem para o coração da gente. Quando a gente ouve elogios, né? Isso é muito importante para todo ser humano. Isso é sinal de que a gente fez algo de bom no passado, né? E eu me sinto um privilegiado de estar voltando aqui, né? A Minas Gerais, participando juntamente com você de um programa, né? Desde 1986, 87, nós estamos aí nessa caminhada do esporte, né? Então, é muito legal estar com você aqui. Espero que a gente possa contar algumas histórias. Algumas coisas que a gente viveu, né? Nesse tempo do futebol aí, que possa estar ajudando as pessoas também, né? É, claro. O Célio Lúcio fala disso porque eu acompanhei ele. Ele começou na base do Cruzeiro, né? Então, eu acompanhei ele até chegar ao profissional, a todos os títulos que ele ganhou. Então, vamos falar dos títulos dele no Cruzeiro. Assim, só para ter uma ideia, né? Eu sei que todo mundo tem noção, mas é bom a gente repetir, né? Para ninguém esquecer. Mineiro de 92, 94, 96, 97. Super Copa da Libertadores de 92. Aquela inesquecível também, né? Copa do Brasil 93 e 96. E a Libertadores da América de 97. Esse moço estava lá. Quando a gente cita esses seus títulos no Cruzeiro, né? Aí você olha aí, aí você sente que você é lenda mesmo? Porque ele era titular da gente. Todo mundo é lenda mesmo. É, os números não mentem, né? Não é? Não mentem. E aí eu vou ser um pouquinho temoso e vou puxar sardinha para o meu lado, tá? Tem todo direito. Em 91 eu já participava do grupo do Cruzeiro que foi campeão da Supercopa. É claro que eu não joguei, né? Mas eu já estava no profissional. Você já estava com ele, então? Já era profissional. Ah, então você tem palma arrumar aqui. Exatamente. Porque tem em 91 também. Isso. Porque ele já estava no grupo, gente. Então ele é campeão também. Ainda teve um torneio, dois torneios no Japão. O Tokyo Dome Cup que a gente conquistamos, né? E a Copa do Imperador também. É a Copa do Imperador. Que a gente conseguiu. Então realmente fui um privilegiado de participar desse tempo do Cruzeiro aí na década de 90 e conseguir todos esses títulos que realmente aí faz jus aquilo que o pessoal está falando lá fora, né? E é gratificante para a gente. Isso é legal. Isso é muito legal. Sabe o que eu acho mais interessante, Dimara? Você disse aí, ah, vou lembrar aqui. Todo mundo já sabe, né? Dos títulos. Mas nem todo mundo às vezes sabe, né? Não. Ou sabe muito superficialmente. Por conta, por exemplo, vocês desde a década de 80 aí acompanhando o esporte. Eu nasci em 93. Então, sei de muita coisa. Acompanho agora há pouco. Estava vendo vídeos e gols de Copa do Brasil, de 93, 96, Libertadores. Enfim, a gente sabe das histórias. Mas eu acho que tem uma nova geração de torcedores do Cruzeiro. Sim, precisa conhecer, né? E acho que o Célio Lúcio é uma boa fonte aqui para ajudar a recuperar boas histórias e contar também suas histórias por aqui. Você acompanha futebol e é bom de palpite? Então, tem que conhecer KTO.com. Isso mesmo. A KTO é o melhor e mais seguro site para você apostar e se divertir. Tem os campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Champions League. Ou seja, tem tudo. E várias outras modalidades. Claro, além do futebol. E lembrando que na KTO, 2x0 é goleada. É isso mesmo. Se o time que você apostou abrir 2x0, a KTO paga na hora com o ganho antecipado. Faça seu cadastro, KTO.com. E utilizando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Isso mesmo. Usando o cupom O Tempo, você tem 20% de bônus no primeiro depósito. Deixe os seus palpites na KTO.com, onde a diversão acontece. Mas você estava dizendo, a gente estava conversando antes de começar o podcast, Ocelio. Você é da Zona da Mata, nasceu lá em Cajuri. Cajuri. Na verdade, não. Primeiro ele falou que nasceu em Viçosa. Mas eu falei, olha, eu li e estava Cajuri. Mas nem Cajuri é. É Paraguai, né? Que é um distrito ali de Cajuri. Zona da Mata, uns 300 quilômetros aí de Belo Horizonte, né? E você veio para... Vamos começar do começo, né? Veio para Belo Horizonte mais ou menos quando? Já veio para realmente ser jogador de futebol com esse sonho? Foi direto para a Toca, fez o teste. Como foi essa chegar até chegar à base do Cruzeiro, até chegar à Toca? Então, eu amava o futebol, né? Não poderia ser diferente. E aí eu fui oportunizado devido a uma amiga do meu pai, que era representante do Cruzeiro lá em Cajuri, a Marli. Eu não posso deixar de citar o nome dela. Por favor. Ela conseguiu uma avaliação para mim no infantil do Cruzeiro em 1986. Que coisa, né? Exatamente. Você tinha 14 anos? 13, né? 13. 13 anos. E aí eu vim para essa avaliação no Barro Preto ainda. E o interessante é que lá na roça eu jogava de meia, né? Meia atacante, 8 ali, camisa 8. Por quê? Porque os campos eram pequenos, eram menores, né? Aí quando eu cheguei no Barro Preto para fazer o teste... Aquele campo enorme. Eu vi aquele campo daquele tamanho, parece que foi coisa de Deus. Eu falei, aqui eu vou fazer teste de zagueiro. Vou correr menos, vou posicionar melhor, porque senão eu não vou passar no teste. E aí chegou lá o... Na época era o Solinho com Alves, né? Com o Silvinho, se eu não me engano, treinador. Aí, Célio Lúcio, meia e tal. Aí eu falei, professor, não, eu sou zagueiro. Meu pai errou, a Marli errou aí na hora que marcou a avaliação. Se for possível, deixa eu treinar de zagueiro. Aí acabei fazendo a avaliação de zagueiro. Fui muito bem nos treinamentos, né? E uma coisa interessante. Naquela época a gente podia ficar um mês fazendo a avaliação. Hoje é um dia. Exatamente. Hoje não tem... O clube acho que não tem espaço para isso, né? Muitos atletas, né? Então eu acabei ficando um mês ali de avaliação e acabei passando a avaliação. Aí veio a sequência normal nas categorias de base. Em pouco tempo, né? Então, porque isso é um 86. E eu digo pouco tempo assim. Em 92 já estava lá. Já tem 91. Já participaram de um título. Em 92 já tinha a Supercopa. Em 93 já tinha a Copa do Brasil. Mas aí foi a realização de um sonho, né? Célio Luz, que eu também não sabia. E aí ele contou porque ele foi dupla com o Luizinho, né? Exatamente. E aí ele realizou um sonho, né? Foi, foi. Conta para o pessoal. Então, eu lá no distrito de Cajuri, no Paraguai, né? Década de 80 e 81 aí. Eu via muito jogo do Flamengo e do Atlético, né? Na época, os duas equipes aí. A rivalidade. A rivalidade era muito grande. E aí eu comecei a observar o Luizinho jogando, cara. Conta o Flamengo, né? Na seleção brasileira. E aí eu brincava muito com os meninos lá. Não, eu quero ser igual o Luizinho. Quero jogar igual o Luizinho. Um dia, se eu for jogador de futebol, eu quero jogar igual o Luizinho. E aí, cara, por incrível que pareça, eu me profissionalizei em 91, né? Em 92, o Cruzeiro traz o Luizinho. Nós fazemos uma dupla de zaga, né? Campeão da Supercopa. Campeão mineira. Fomos campeão da Copa do Brasil, né? Acho que campeão mineiro em 94. Mineiro em 94. Então, são situações que a gente traz pra gente que parece que é um presente de Deus. Parece, não. É um presente, né? Que foi realizado ali, um sonho meu. E pra mim, o Luizinho é o maior zagueiro que eu vi jogar. Que eu tive a oportunidade de jogar, né? Joguei com vários zagueiros. Mas deu essa coincidência aí de eu estar com o Luizinho em 92 e ele me ensinar muita coisa. Passar muita coisa que depois, na sequência da minha carreira, eu consegui colocar em prática. E me ajudou muito, viu? Porque o Luizinho é fora de série. Sensacional. E como pessoa, né? Que pessoa maravilhosa. Um beijo pra ele. Sempre acompanha a gente. Tá me devendo, tá, Luizinho? Basta, basta também. Ele fica falando assim, não, eu vou, Desmaria. Eu vou. Eu falei assim, vai, vai. Vai aparecer até hoje. E depois do Luizinho, foi com quem? Aí eu tive, eu joguei um pouco com o Paulão, com a Dilso também, né? Ah, o Paulão e a Dilso, a zaga da seleção brasileira. Exatamente, né? Depois veio o Gelson. Gelson Varese. Isso, fizemos zaga, né? O Rogério também. Grande zagueiro, né? Isso. Né? Fizemos zaga com o Gelson na Copa do Brasil em 96. Depois veio o Gotardo em 97, que houve um revezamento na Libertadores. Eu, o Gelson, o Gotardo, né? Então, esses zagueiros... Ah, e o revezamento era assim, como é que você vai revezar com esses três, me conta? Hein? Mas aí já estava em alto nível, né? E eu estava vendo até os títulos de 93 e 96 de Copa do Brasil, e eu até estava pensando em perguntar, Luizinho ou Barez? Ele já respondeu, né, assim, qual foi a referência dele ali. Mas, e de título para você no Cruzeiro, hein? De todo esse currículo que a gente trouxe, até de Copa do Brasil, imagino que 93 foi com o Luizinho, mas a de 96 pode ter sido mais especial, teve gol seu contra o Corinthians e grandes times que foram batidos, o próprio Flamengo, o Vasco, mais uma vez, em 96, e o Palmeiras na decisão. Exato. A mais badalada é a de 96 por essas dificuldades todas, né? Com o Levi, né? Com o Levi em 96, a gente enfrentou o Palmeiras lá com aquela máquina, um resultado adverso porque o Palmeiras jogava por empate, né? E pela situação do Palmeiras também, de estar ganhando muitos jogos com a máquina realmente de jogar futebol em 96, que estava superando tudo. Com, dentro do estádio deles, né? Eu acho que pelas dificuldades foi a Copa do Brasil em 96, né? Que trouxe mais dificuldade e que foi mais marcante também, porque teve muito milagre no jogo, né? Teve, muito. Muito milagre. São Dida, Gelson tirou em cima da linha, Fabinho, né? Então foi um jogo muito, assim, de milagres, realmente. Não que a gente não tinha capacidade, como conseguimos ganhar o título, porque o time nosso era muito bom também, muito competitivo, atletas maduros acostumados a vencer, né? Você pega Palinha, você pega Vito, Nonato, o Dida, né? Eu que já estava com uma experiênciazinha, né? Aí você pega Marcelo Ramos, Roberto Gaúcho, né? Cleisson, Ricardinho. Então a nossa equipe também era muito boa. Mas só que a equipe do Palmeiras estava num momento bem melhor. Então, por essas dificuldades, eu acho que ficou marcada mais para o torcedor, né? Agora, para mim, cara, a Supercopa de 92, realmente, ela é sensacional. Eu estou falando pelo nível técnico que a equipe do Cruzeiro tinha, né? Qual era o time? Conta para eles. Paulo César, Paulo Roberto, né? Célio Lúcio, Luizinho Nonato, Douglas, William Douglas, Marco Antônio Boiadeiro, Luiz Fernando, Betinho na direita, Renato Gaúcho e Roberto Gaúcho na esquerda. Olha só, gente! É uma máquina de jogar bola. É o último programa que a gente teve com o Boiadeiro, também foi um sucesso. Ele contando a história, mandando abraço para todo mundo. Que ele, né? Que ele apaixonou. Porque o Boiadeiro é sensacional. Esse time era bacana, gente. Ele era bacana dentro de campo e fora das quatro linhas. Isso que é o grande barato. E você tinha o Renato Gaúcho fazendo a Supercopa e tinha o Toto fazendo os outros, os nacionais. Copa do Brasil, ele foi a gente da Copa do Brasil e tal. Então, era assim, um ótimo jogador do Nacional e uma excelência. E o Renato só fazia a Supercopa mesmo. Ele era guardado para a Supercopa. Então, foi assim, era muito engraçado. Porque você já sabia, você só tirava um e colocava o outro. Exatamente. Na escalação. Então, era uma coisa assim, fantástica. E que massa. Você diria, Odimara, que o Célio Lúcio, por exemplo, participou dessa geração de uma reafirmação do Cruzeiro no cenário nacional? Porque o Cruzeiro, até então, ele, tudo bem, tinha a Copa Libertadores na década de 70 já. 66, Tássia Brasil. É, a própria Tássia Brasil, que foi o Campeonato Brasileiro, foi reconhecido. Mas passou um tempo sem uma grande conquista nacional. E aí, vem numa década de 90, super campeã, né? 92 mil, os melhores anos do Cruzeiro, né? Que tinha vindo de uma... Anterior a isso, o Cruzeiro não estava ganhando nada. A gente estava até comentando lá fora sobre isso, né, Célio? Que ele fez essa passagem mesmo, né? Daquele Cruzeiro que não estava... Essa transição, né? A transição, ele estava. Exatamente. Ele conhece toda a história, porque ele estava nessa transição, né? Essa década de 80 para 90, né? É tanto que, né, aí tem que se ressaltar o Benito Massi, né? Com o César Massi, que também começou a reorganizar o clube, né? E aí, o César Massi fez igual o Atlético fez com o Ronaldinho, né? Exatamente. Trouxe o Renato Gaúcho para 92, apostando naquela... Na questão da imagem do Renato Gaúcho, de trazer... Badalar realmente o clube, e ele fez isso. Foi o que o Atlético fez com o Ronaldinho, né? Na conquista da Libertadores. Ele trouxe um vencedor para mostrar para os vencedores como é que vencia. Exatamente. Que é mais ou menos a mesma coisa que o Atlético usou em relação ao Ronaldo Gaúcho, né? Mostrar um cara que já tinha sido campeão, que sentia aquilo, para poder passar para esses jogadores. Exatamente, né? E realmente funciona, né? Funcionou. Porque assume toda a responsabilidade, traz uma carga positiva muito grande, traz o torcedor para o campo. Respeito. Exatamente. É um atleta que não tem medo de falar, de assumir essas responsabilidades. E queira ou não queira, principalmente que eu que era jovem, eu entrei nesse time, como é que fica a minha carga emocional? Fica leve para jogar, porque os atletas dão um suporte muito grande para a gente praticar o futebol normalmente, né? Não é, às vezes, igual uma situação que um garoto entra numa equipe, né? Está acontecendo muito no futebol brasileiro e já tem que resolver. É por isso que queima as etapas. Exatamente, queima as etapas, né? Então, eu dei tanta sorte que eu entrei no momento certo, na hora certa e com os atletas certos. Então, aí eu encaixei certinho na equipe. Então, eu fiz parte desse processo de reestruturação do clube, né? E, Osério, você disse aí no começo que, a princípio, ia ser meio campista, né? Veio assim lá de Viçosa, de Paraguai. Isso. E aí, quando chega por aqui, você falou assim, ah, melhor ser zagueiro, o tamanho do campo assustou um pouco. E teve alguma evolução, o futebol evoluiu como um todo e tal, mas olhando para a zaga, assim, o zagueiro hoje, ele joga diferente da década de 90? Hoje, por exemplo, eu observo que com a linha de três zagueiros, muitas vezes, aí, é a opinião de quem não joga, aí você pode dizer se eu estou errado. Certo. Mas, de que, às vezes, com a linha de três zagueiros, o defensor, ele precisa até ter um pouquinho mais de habilidade. Porque, às vezes, ele vai participar mais do jogo ali na frente, principalmente quem joga ali pelos lados. Mas, teve alguma evolução, uma exigência ou uma posição que você acha que, da década de 90, evoluiu mais no quesito físico, talvez, ou algo assim? Eu penso de uma forma. A organização hoje, ela é melhor. Nós tínhamos, principalmente, uma sabedoria para jogar dentro do posicional de zagueiro. Mas, a gente não tinha tantos treinamentos e tantos conteúdos para se jogar como se tem hoje. Hoje, o futebol é muito mais estudado. O atleta, hoje, tem que ser inteligente, principalmente, para posicionar. Agora, para zagueiro hoje, eu vou te falar. Se o Luizinho jogasse hoje, não vou falar nem eu, né? Eu fui médio. Se o Luizinho jogasse hoje, ele seria dez vezes aí, bola de ouro, ia ganhar tudo. Por quê? Por causa da organização defensiva. Hoje, se joga com uma linha de quatro, bem postada. Você não vê zagueiro, muitas vezes, fazendo cobertura na beirada. Marca mais para o setor. Fica mais protegido. Tem hora que as equipes estão dentro da área com dez jogadores, praticamente, dentro da área, marcando. Então, isso facilita para o zagueiro. Então, se tiver um senso bom de posicionamento, tiver liderança e tiver um pouquinho de inteligência, é claro que entra a força hoje, né? Entra a questão física. Mas, isso aí, adquire. O atleta, como zagueiro hoje, ele vai deitar e rolar. E aí, eu volto para mim um pouquinho, vou puxar um pouquinho da sardinha para mim, que eu fiquei na base do Cruzeiro dez anos. Nesses dez anos que eu estive lá, se eu não me engano, foram oito ou nove zagueiros formados. Aí, você está falando já do seu processo como treinador. Exatamente. Entendeu? Então, eu chegava para os zagueiros Wallace, né? Murilo Serqueira, está no Palmeiras. Fabrício Bruno, Kaká. Tem o outro, Bruno Viana. E tem mais alguns aí. Messias, que trabalhou com a gente na base. Então, a gente estava trabalhando com eles e pegava. Você quer ficar rico com futebol? Você tem uma técnica avantajada. Você vai ter um passe entre linhas boas. Você vai ter uma saída de bola boa. Você tem isso. Agora, se você não tiver, tipo o Messias, por exemplo. Eu acho que é um jogador que cumpre bem a função de zagueiro. Vai tirar a bola bem de cabeça. Vai cumprir a função de zagueiro ali. Vai posicionar bem. Não deu. Dá um passo mais longo. Transfere a jogada. Então, são situações que a gente trabalhou com eles. Eles sugaram. Eles sugam da gente. Por quê? Porque a gente tem um passado também como atleta. Então, os atletas realmente absorvem aquilo que a gente fala. E graças a Deus, nesse período do Cruzeiro, foram 10 zagueiros aí de nível. Acho que o Wallace foi vendido por 10 milhões de euros, se não me engano. Sim. Então, assim que a gente ajudou no processo. Então, hoje, com essa situação de estar jogando com um bloco baixo, com a linha de quatro ali bem postada, com a proteção dos volantes. É muito a proteção, né? Antes era assim, cada um cuida do seu setor e vamos nessa. Exatamente, Dimara. Era a chuta pro gato que a bola é do campeonato. Hoje tem uma preocupação maior com a defesa? Eu vejo as equipes mais organizadas defensivamente. Eu acho. Você vê ali duasinhas de quatro. Os caras não abrem mão, às vezes, de defender com cinco ou com seis. Sim, o trabalho dos próprios volantes, na recomposição. Exatamente. Então, tem uma proteção maior. E aí, eu pego na minha época. Nós tivemos equipes boas no Cruzeiro, que quando jogava Fabinho, Ricardinho, Cleis, a gente ria lá atrás. Por quê? A gente ficava protegido. Os caras marcavam muito. E a bola não ia lá atrás, gente. Porque é o que eu falo de você segurar a bola lá na frente. A gente sempre fala nas transmissões, né? Essa condição de meio campo, essa condição de ataque que faz a bola ficar lá na frente, ela é a principal defesa. A principal defesa do time é mesmo o ataque. Porque se você fizer essa bola ficar lá na frente, dificilmente já vai perturbar o seu zagueiro lá atrás. Você não vai ter que voltar que nem louco na recomposição defensiva. É, e você respira lá atrás também, né? Agora não respira mais. Tem três lá e mais o time inteiro. Se não doce, tá todo mundo lá. Como é que faz? A bola chega, volta, chega, volta. Nossa, é terrível pra parte defensiva. Então, hoje, se o atleta tiver um pouquinho de consciência, ele, eu tô te falando, na posição de zagueiro, ele vai jogar no profissional tranquilo. Ah, você jogaria hoje também. Aquela história, né? Será que jogaria? Gente, quem foi bom antes não é ser bom. É, mas porque eu também não. Porque eu até tentei, gente. Mas é pé. Eu sou péssima. Me conta uma coisa, Célio Lúcio. Você, a gente já falou dos títulos, já falou dessa história que você tem do Cruzeiro, que é uma história de paixão, né? De amor também, né? Sim, sim. E que tem tudo isso. E por isso que você falou que você ficou dez anos na base. Depois você vem pra equipe fixa do Cruzeiro, né? Exatamente. Não é? Do profissional com a Dilso Batista, né? É, eu era treinador do Sub-20 na Taça de São Paulo, né? Aí aconteceu alguns episódios. E até engraçado. Engraçado, mas triste, viu? Engraçado, vamos ver. Engraçado, mas hoje, mas é. Nossa, eu achei que eu nunca ia passar isso no clube, tá? E aí tô lá na Taça de São Paulo, pô, louco pra ganhar a Taça de São Paulo, revelar atletas, né? Aí perdemos pro Oeste, se eu não me engano, nos pênaltis. Aí eu cheguei em Belo Horizonte, aí o Adilson me liga, ó. Você traz 11 jogador profissional aqui correndo, viu? Isso é 2019? Foi 20, né? 20. Já foi 20, né? Início de 20, né? Eu não tenho atleta aqui pra escrever pro Campeonato Mineiro. Só tinha nove atletas do profissional, né? E aí eu falei, Adilson, mas o menino não tem condição ainda, cara. Não, aqui, eu sei que não tem condição, mas você vai vir junto com eles também. Aí eu falei com a Adilson, poxa, mas logo agora, cara, nesse turbilhão todo, agora que eu tô me assentando aqui no Sub-20 e tal... Aí já começava a crise do Cruzeiro, né? Exatamente. Já começava não, né? A crise já tava lá, né? Em início de 2020. Exatamente. Aí quando eu cheguei lá na sala da Comissão Técnica, ô Célio, você me perdoa, cara, mas eu tava doido pra você sair, pra você perder. A gente precisava dos atletas aqui pra gente começar o Campeonato Mineiro, cara. E aí a situação que passou, né? Então era o início aí da questão da segunda divisão, essa situação tão triste aí que a gente passou no Cruzeiro. E o que mais chamou atenção nesse período, hein, Célio? Porque foi difícil cobrir o Cruzeiro, né? Muito, impossível quase. É, 2019 pra 20, pra 21. O 2022 é que o... Só em 2022, né, que o Cruzeiro foi respirar com a chegada da SAF e aí a situação ficou mais organizada pra fora, o que a gente acompanha, o que a gente noticia. Mas eu imagino, se é turbulento até pra cobrir pra quem tá lá dentro, deve ser... Foi algo, toda vez que a gente conversa com alguém, algo bem, assim, maluco de se viver. Até por estranhar, né? E você ainda mais, que acompanhou a grandeza do Cruzeiro e viver esse momento bem turbulento. Exato. Esse foi o primeiro choque, assim, que eu tive lá, né? A segunda situação foi a financeira, na qual a Dilso ajudou o clube, né? Se eu não me engano, emprestou 1 milhão e 200, eu não sei o valor. Só sei quem emprestou. Moreno, depois de... Exatamente, né? Porque não tinha dinheiro pra alimentação, não tinha dinheiro... Do profissional? Exatamente. Não tinha dinheiro pras viagens no Campeonato Mineiro, entendeu? Então, tava aquela correria, aquela muvuca, não tinha atleta. Então, uma coisa que eu achei que eu nunca ia viver no Cruzeiro. E eu vivi. Então, isso pra gente... E pode ajudar, né? Exatamente. Exatamente. E, assim, a contribuição foi muito grande. Eu vou te falar, é... Essas duas... Série B do Cruzeiro, pra mim, foi título. Porque 90% tava pra cair pra terceira divisão. Nos dois anos? Nos dois anos. Dois primeiros anos. Pra quem tava acompanhando por dentro, a Série B já era muito, né? Sim. Por estar ali. Era, era muito. Só quem viveu lá sabe. Permanecer na Série B foi... Permanecer foi um título pra nós. Foi uma conquista muito grande. Só a gente que viveu cada segundo, cada momento lá, é que a gente valoriza muito isso. É claro que o torcedor, às vezes, não sabe o que tá acontecendo. O que a gente tinha que fazer para motivar os atletas pra jogar. Entendeu? Às vezes, o clube contratou alguns atletas que estavam acostumados a jogar em equipes menores. Tem o glamour da equipe menor. Não tem a pressão da equipe grande igual do Cruzeiro. Ele veio pro Cruzeiro, não conseguia jogar, porque a pressão é muito maior, a cobrança é muito maior. E aí a gente tinha que trabalhar a mente, tinha que trabalhar a parte psicológica desses atletas pra tentar tirar alguma coisa deles ainda, né? E muitas vezes eles ficavam travados, né? E aí, às vezes, as pessoas não entendem. Pô, mas esse cara arrebenta lá no Sampaio Correia, numa outra equipe. Como chega no Cruzeiro aqui, o cara não consegue dar um chute. É a camisa, é pesado. Exatamente. Então, tem essa questão, né? Então, a gente trabalhou tudo isso. Os treinadores, o tempo inteiro. Exatamente, né? Essa incerteza, né? E aí vem um, vem outro. Você chegou a comandar o time também, né? Sobrou pra mim. Juventude, né? Ele também teve que receber ajuda, foi tanto que ele teve que comandar o time. Sobrou contra o Juventude e contra o Paraná, né? O Juventude, nós empatamos de 0 a 0 no Mineirão. Que já era a vitória. Exatamente. Da sua constância. Se eu não me engano, eu não sei qual treinador que tinha saído, eu assumi pro... Se eu não me engano... O Ney Franco saiu? O Ney Franco ia chegar... Acho que o Ney Franco saiu e você assumiu. É, eu penso que sim. Aí eu fiz o jogo, né? Ia chegar o Felipão. Exatamente. O Ney Franco saiu e depois... Ah, eu tive que resolver o pepino e fomos pra lá, empatamos de 0 a 0 também. Sai invicto, né? É mesmo, treinador do Cruzeiro Invicto. Olha que essa palavra é de... Rapaz, dois empates. Dois empates. Ajudou, então, naquele momento complicado, né? E você ficou como auxiliar técnico até? Até a vinda do Ronaldo, né? Da empresa, né? Na verdade, não. Aí em 2001... Você ainda ficou um pouco? Eu fiquei até 2001 de auxiliar técnico. 2021. 2021, desculpa. Aí em 2022 veio o Belete de auxiliar e eu fiquei como coordenador de transição, né? Eu fazia uma função de coordenador, mas também de auxiliar técnico. Então acumulei a função. O coordenador de transição. Aí eu ajudei na transição do Vitor Roque, né? Com o Luxemburgo. Ele até brincou comigo. Eu falei com ele... O Lúcio. É, o professor. Tem um... Me ajuda aí, né? Me ajuda aí. Tem um garoto de 17 anos lá na base que o senhor tem que dar uma observada nele. É mesmo, sério? 17 anos? Se ele for ruim, vai você e ele embora, hein? Eu vou lá ver o jogo. Aí fomos lá no Sesc, né? Ele observou o Vitor. O Vitor acho que fez um gol. Não sei se foi contra o Flamengo. Me fale um pouquinho a memória. Ele falou, não, não. Vou pedir aumento pra você. Vou levar o menino lá pra cima. Aí, só pra gente não esquecer, né? De dar também os créditos, o Machado foi o Adilson que trouxe, né? O Adilson que trouxe o Machado. Esse Machado aí, tá? Exatamente. O volante, né? Na verdade, o Adilson tava fazendo de tudo, né, gente? O Adilson, eu vou te falar com você. E outro apaixonado pelo Cruzeiro. Exatamente. O cara que... Fazer os ex-atletas, né? Pra restaurar a imagem do Cruzeiro. Ele levava no clube, né? O Dirceu, o Raul, o Nonato, né? Dava palestra. Exatamente. Dando palestra. Porque a imagem do clube tava lá embaixo, né? Então fez esse trabalho todo. Agora eu quero que você me responda. Você vai responder. Ai, ai. Ele ajudou, fez tudo isso, fez a parte de transição. Como é que você foi demitido, Sérgio? Um pouco triste com a demissão, né, Dimara? Não digo que eu não tinha que ser demitido. Mas a forma, né? Eu fui demitido por telefone, né? E na verdade, o Luiz Fernando falou uma coisa comigo. Eu vou rir, sabe por que o Luiz falou? Se te ligar nas férias, você não atende, não. Você não obedeceu, né? Exatamente, né? Olha, eu quero que ele repita. Ele fez tudo isso, fez a transição pra SAF. A gente não tá questionando se tem que ficar, se não tem que ficar. A gente tá questionando a forma de tratamento com uma pessoa que tem a história e que ele tem. Lenda. Eu tô falando, do início que ele chegou aqui, até a hora que ele subiu, é lenda. Como é que você foi demitido? Por telefone. Infelizmente, por telefone. Quem conversou com você pelo telefone? Cara, eu nem lembro, viu? Dimara, você me desculpa. Você ficou assustado? Assim, eu fiquei em dúvida, por causa da empresa, né? Mas eu achei que o pessoal ia chamar, como se faz com qualquer empresa, né? Normal, né? E não digo nem que eu ficaria, não. Mas a forma que foi, que realmente foi constrangedor. E isso me entristeceu, porque eu participei dessa fase boa do Cruzeiro e da fase ruim também, ali que ninguém queria colocar a cara, né? Nós estávamos à frente ali na Série B, coloquei a cara, dei minha contribuição e muito, né? E infelizmente, acabei sendo despedido dessa forma. E ninguém da SAFT conversou com você? Não, não. Daí pra cá, eles não entraram em contato, nem nada. Quem te ligou? Não lembro quem me ligou mais. Quem te ligou e conversou com você sobre a situação? Não, eu não lembro quem me ligou mais. Dá pra te dar apoio? Ah, não. Pra dar apoio? Não, aí geralmente é aos amigos, né? A gente tem Boiadeiro, tem o Luiz Fernando, né? Como eu trabalhei na base, eu tenho muitos amigos da base, né? A galera da base sempre me ligou, né? E os amigos particulares de família, né? Alvimar te ligou? Alvimar Perrela me ligou. E falou o quê? Falou que não era a forma certa de se dispensar um profissional. Principalmente um profissional que se dedicou tanto ao clube, né? E isso partindo do Alvimar pra mim, até me alegrou um pouco, né? Uma pessoa verdadeira, ele, o Zezé, realmente tem um carinho muito especial pela pessoa da gente. Principalmente pelo profissionalismo que a gente sempre dedicou ao Cruzeiro, né? Então é de se ressaltar isso, né? E aí ele disse uma coisa importante, a gente não trata pessoas como concreto e nem como madeira. A gente trata pessoas, né? Como coração de carne, né? Nós somos carne, né? Então esse respeito, essa sensibilidade a gente tem que ter, né? Mesmo num momento difícil desse, né? De se dispensar um profissional, uma pessoa, em qualquer área, você tem que ter uma sensibilidade, porque é ser humanos, né? Somos seres humanos e a gente precisa desse carinho, dessa forma digna de respeito. Aliás, desde o início da SAF, né? Tem muitos pontos positivos da SAF, mas entre os pontos negativos que a gente acompanhou logo naquele início de 2022, foi talvez esse tato com as pessoas, com quem estava aí. A gestão de pessoas, a gestão de pessoas. É, se falou muito sobre o Fábio, né? Sobre como foi tratada essa relação, enfim, tem uma versão daqui, outra versão dali, mas fica o sentimento também que não foi tratado, talvez, como a situação merecesse. Agora, ô Célio, pra você fica assim, esse sentimento é meio dividido? Porque pelo que você me disse, do cenário que você estava encontrando, se não fosse a SAF, o Cruzeiro ia acabar. Vocês estavam segurando o Cruzeiro ali com todas as forças que tinha e não tinha. Exatamente. E ao mesmo tempo, fica esse sentimento também que faltou ali um tato no início com quem fez parte desse processo bem doído, doloroso, veio pra torcida especialmente? Eu penso o seguinte, não só no meu caso. No Cruzeiro tinham baitas profissionais, tá? Que a SAF poderia aproveitar. Em todas as áreas. Exatamente, em todas as áreas. Eu não tô falando que eu ficaria. A SAF foi a salvação do Cruzeiro? Eu acho que sim, né? E a forma que me deixou um pouco triste foi a forma que os caras me mandaram embora. Só isso. Entendeu? Agora, eu já me recuperei dessa situação, já tô em outro nível. Pra mim já é passado. É claro que dá uma lição pra gente. A gente amadurece muito com isso. E bola pra frente. Mas a gente torce pra que o clube... Não só o clube, né? Eu vou até dar uma dica do rival, o Atlético. O que o Atlético fez na inauguração do estádio é sensacional. Eu até arrepio, tá? Porque o Atlético levou atletas de todos os níveis pra ser prestigiado na inauguração do estádio. De todos os times que passaram. De todas as décadas. De tudo que... Da história, né, gente? A gente tá falando de história, de respeito à história, de conhecer a história, de colocar lá, sabe? Aquelas fotinhos, postos, os times, os títulos, as taças. Onde é que tá tudo isso? Onde é que tá a memória do Cruzeiro? A memória do Cruzeiro tá em pessoas como o Célio Lúcio. A memória do Cruzeiro tá em várias outras pessoas que fizeram parte dessa história, né? O Cruzeiro não chegaria a ser SAF hoje se eles não tivessem segurado a barra. Se todos os vários times... Aí eu tô falando desde a fundação e de tudo. O Cruzeiro não existiria hoje se não fosse o passado dele. Não dá. Viver no passado é terrível. O Cruzeiro não tinha mais condição de viver no passado porque o passado recente dele era muito ruim, né? Mas respeitar o que foi feito, os títulos... Quando a SAF chegou, o Cruzeiro já era enorme, gente. Ele tava com um problema financeiro muito grande. Mas a instituição era respeitada no mundo todo. Então, assim, não ter... Não usar... Se utilizar do que é verdadeiro do Cruzeiro, né? Da história do Cruzeiro, é renegar um passado que é vitorioso. Um passado que é vitorioso. Só isso. É isso que a gente cobra da SAF. Não é que é a forma dele. Isso aí cada um tem o seu jeito de gerir. Mas a forma como ele trata esse passado do Cruzeiro. Eu acho que a SAF não trata bem o passado do Cruzeiro. Não sei se é a sua opinião também. Concordo, concordo. Eu vejo se preocupando muito mais com a questão financeira, o que já era esperado, né? Sim. E aí, talvez o passado, e principalmente quando vai tratar em temas mais sensíveis, né? Sim. O que o torcedor, por exemplo, algo bobo no Cruzeiro, que gera uma polêmica. O Raposão. É. Como que... Enfim, desconfigura totalmente. Muda o Raposão daquele jeito. É. Eu acordei e o Raposão era nórdio. Eu falei, nossa senhora. São temas, às vezes, que parecem até bobos, né? São pequenos, às vezes até são, mas que sentimentalmente representam bastante. Ô, Célio, e você falou aí sobre o Vitor Roque. É isso tudo mesmo? Será que é um novo Neymar aí pra frente? O que você imagina desse jogador aí? Ô, o Vitor tem características essenciais hoje pro futebol, né? Força, velocidade, agressivo. É... No lado mental é forte, né? Ele é forte. Isso faz muita diferença hoje, né? Muita, muita. Eu tive no Goiás, agora por último, no Sub-20, tinha um atleta lá com 17 anos que parece que tinha 25 anos. É mesmo? Maduro, né? Mentalmente, taticamente. Como é que ele chama? É o Cauã. Se eu não me engano, ele foi pro... Eu acho que Fortaleza pegou ele lá. Pagou a multa recesória e acabou levando ele. Certo. Então, é um jogador... Se joga de quê? O Cauã faz primeiro volante, segundo volante, meia, atacante pela direita e atacante pela esquerda. É um menino sensacional. Inclusive, indiquei pra algumas pessoas, mas eles acabaram não pagando a multa. E era baixa no Goiás. E aí, acho que a Fortaleza comprou ele. Menino do futuro tremendo, com potencial muito alto. O Vitor Roque não é diferente, cara. Ele já destacava pela força, pela agressividade, por essa personalidade forte, força mental, entendeu? E um menino que tem uma estrutura familiar muito boa, entendeu? Então, tem tudo pra dar sequência aí dentro dos trâmites normais, degrau por degrau, de chegar num nível alto. Não digo um Neymar, né? Neymar, fenômeno, é difícil de falar, né? É difícil. Mas vai se alcançar um nível muito bom no futebol. Impressiona que ele é muito regular, né? Então, assim, desde a base veio pro profissional. O futebol aí no Cruzeiro ajudou bastante. Foi importantíssimo pro início do Pesolano no Cruzeiro, inclusive. Muito, exatamente. Foi pro Atlético Paranaense e continuou regular e sendo muito importante, protagonista, tanto é que foi vendido. Agora, você falou desse trabalho psicológico, eu imagino que também precisa ter uma força psicológica. Porque os bastidores também do Vitor Roque, até por ser um grande ativo, sempre teve a própria polêmica da saída de entre a América e o Cruzeiro, a saída de Cruzeiro até Paranaense, né? Eu trabalhei na base no Cruzeiro, então a gente vai pegando algumas situações, né? E uma das brigas que eu tive lá com a turma, com os dirigentes, era essa proteção ao atleta, né? Quando ele se desponta. Quando ele, principalmente hoje, com as redes sociais, que é muito fácil, né? O menino faz um gol lá, o pai, ó, coloca na rede social que já vai valorizar o teu passe. Então, você tem que ter uma estrutura por trás desse menino pra dar uma sequência na carreira dele, pra não deixar ele desviar. Porque senão, acontece como acontece com muitos. Aí já dá uma entusiasmada, já começa a fazer coisas que não deve, sem ter alcançado o objetivo principal. Então, essa estrutura de parte psicológica, mental, familiar, ela é muito importante pra sequência do atleta. Ainda mais hoje com essas questões da rede social, isso que é muito fácil, né? Da vaidade aflorar antes do tempo no coração, na mente dos meninos. E pra eles conhecerem o jogador também, né? Hoje você tem olhando tudo quanto é jogo, tudo quanto é coisa, pra ela tem olhando. Agora, uma coisa interessante na carreira do Célio Lúcio como zagueiro, é que ele não era um zagueiro artilheiro, né? Né? Célio Lúcio, quantos anos você passa a fazer gol? Me conta. Caraca, eu achei que você não ia falar isso. Não, lógico que eu ia falar isso, né? Dimara, se eu mostrar o meu DVD pra você de gols. Tem três. É três? Dimara, três gols. É. Três gols. Alberto Rodrigues. Grande, Alberto. Amo, Alberto. Abraço, Alberto. Sensacional. Alberto, Tostão, quando era comentarista, gente. Tostão, gravíssimo. Tinha o pinguim, né? Pinguim. Pinguim, sensacional. Alberto, cara, pegou no meu pé. Eu tinha que pegar mesmo seis anos sem fazer um gol no profissional, cara. É de 200 jogos. Eu já tava estressado, cara. Eu falei, Deus, me ajuda, eu tenho que fazer um gol pra ficar livre do Alberto. Mas foram três gols na carreira, cara. Aí eu, em 96, eu fiz um gol pela Copa do Brasil, no Independência. É, na direita. Olha o palinho lá no segundo do posto. Tão batendo. Olha só, Abra na trave. Bateu o Sérgio Lúcio. Sérgio Lúcio. É, contra o Corinthians. Nós ganhamos de 4 a 0 aí. Acabou sobrando uma bola lá. Acho que o Gianca abiciou na trave. Ela voltou. Eu dei de voler e fiz o gol. Interessante. E não foi nem de cabeça, né? Não foi, foi de voler, cara. Os gols de voler, mas foi dentro da pequena área de Mara. Não tinha jeito de errar, não. Olha que tem. Olha, vou te falar. Onde tu tem, gente. Então, e aí, Alberto. É que eu vou tô maior, olha assim, de minuto, entendeu? Aí o Alberto, na narração. Sérgio Lúcio faz o seu primeiro gol com a casa do Cruzeiro. O garoto que vinha tentando. E aí, é interessante, né, de Mara. Como eu não fazia gol, como é que vibra? É, sabe? O Independência é lotado. Corinthians, Copa do Brasil, caraca, pra onde que eu vou? E aí? E aí que eu saí correndo, eu ajoelhei, agradeci a Deus. No meio de campo, que era pra ir ficar, problema. Aí veio o Nonato lá, tem até uma foto do Nonato. Com a mão pra cima assim, ó. Primeiro gol. Foi o primeiro gol. E aí depois eu fiz um contra o Olímpia, se eu não me engano, no Mineirão. E fiz um gol no Curitiba. Quando eu joguei no Curitiba em 98. Ah, jogando pelo Curitiba. É, no Brasileiro eu fiz um gol até bonito. Esse do Olímpia, que você falou? O contra o Olímpia foi pela Supercopa no Mineirão. E o do Curitiba foi... Ah, foi emocional. Os gols deles são três, mas foram legais, hein? Foi, foi, foi. Esse aí foi legal do Curitiba, o da Supercopa é legal. E o do Curitiba, em 98, se tivesse... Eu acho que não tinha gol do Fantástico, não. Eu brigaria. É mesmo. E foi um gol sensacional. É? Então, três na carreira, o DVD é grande. É, é enorme. A gente vai procurar esses gols pra receber pra você aí, né? Que tá acompanhando assim. Mas aí, o que prova também, eu imagino a própria qualidade, né? Porque se você não vive tanto de gols, né? Você tinha que se segurar de alguma maneira como titular. Sim, sim. Então, eu era um zagueiro muito técnico, né? Sim, eu prezava muito a técnica, né? Como eu falei com você, que eu me espelhei no Luizinho, né? Espelhei de ver o Luizinho antecipando, técnica. Então, quando eu vim pra base do Cruzeiro, e eu peguei um treinador sensacional, que foi o Vantuiu Rodrigues, que pra lapidar jogador tecnicamente, eu nunca vi igual. Tem uma história na base. Sensacional. Então, eu trabalhei muito, então o processo todo me ajudou. E, às vezes, a gente encontra com alguns colegas, os colegas falam, pô, mas você dava uma chegada de vez em quando. Eu falei, não chegava, cara. Não chegava? Não. Dava a impressão. Não, não, não. Eu trabalhava muito fisicamente, mas não era de chegar muito, não. É porque ele chegava perto do cara, mas era técnico. Exatamente, cercava ali, só ia na boa. Não, ele tinha arrastado pro outro lado, nem ele, nem o Luizinho fazia isso. Não, não. Então, ajudou muito esse processo. E aí, eu alinho com o Luizinho, jogando do lado dele com 19, 20 anos. Aí, a gente vê os atalhos, vê o que ele faz, o tempo certo de antecipar, como antecipa. Então, eu dei sequência naquilo que eu pensava como zagueiro, entendeu? Você falou de treinador no início, e desse período mais recente agora, entre até da base, auxiliar técnico, também como auxiliar, talvez, pra algum período mais turbulento ali, não sei se deu pra tirar muita coisa de proveito. Por exemplo, teve o Felipão, antes teve o Leifrano. A gente tem algum técnico que você ressalta, assim, olha, esse aí, gostei de trabalhar no Cruzeiro nessa passagem mais recente. Na verdade, você aprende com todos, né? Todos têm um sistema de trabalhar, uma forma de trabalhar. O que eu vejo muito no momento é a qualidade dos atletas e a forma que eles tiravam desses atletas pra tentar solucionar os problemas dentro de campo, né? Então, isso é uma situação que eu vi lá com o seu N. Andrade em 1991, 94, eu acho, né? Que o seu N. chegava no Cruzeiro com a mesma equipe, com dois jogos, ele transformava tudinho, não trazia nenhum jogador, né? Era o único que eu vi fazer isso. Então, foi uma situação que eu aprendi muito no clube, né? Mas, assim, a base me ensinou muito também, porque minha carreira começou em 2005, lá na Francana, né? Eu fui pra Francana com o Vantuiu. Vantuiu me levou pra técnico do Sub-20 da Francana e auxiliado profissional. E lá eu era cozinheiro, roupeiro, coordenador, diretor, não tinha jogador, você tinha que montar tudo, tudo. E aí, eu passei um período, assim, de muita dificuldade até 2010, né? Quando eu vim pra base do Cruzeiro. Eu fui pro interior de Minas, você não tem estrutura pra trabalhar, você não tem atleta de nível alto pra trabalhar. Então, você aprende tudo isso. E aí, você traz pra um ambiente igual o Cruzeiro, é claro que aí você esquece um pouquinho aquilo que você aprendeu lá. Mas você aprende outras situações. Mas esse momento do Cruzeiro de 2021 e 2022 foi muito parecido com aquilo que eu vivi lá. E é tanto que quando eu fui lá pro jogo do Juventude, né? Poxa, o Cruzeiro nessa fase com essa equipe, caraca. Já pensou se o Cruzeiro toma de 5 aqui? Meu passado no Cruzeiro já foi pro Sago. É porque tinha isso também, né? Exato. O que vai acontecer, né? Caraca, porque o torcedor é muito esse momento, né? Sim, também, claro. Se eu tomo 5 do Juventude, o time daquela forma. Foi uma carga psicológica, mental em cima de mim muito grande. Porque eu tava jogando ali o meu passado no clube. Eu vi dessa forma. Então, eu trouxe... Poxa, mas eu já vivi momentos aqui comandando muito mais difícil. Então, isso me deu uma segurança, uma confiança de fazer o jogo, entendeu? E aí, graças a Deus, foi bem. O resultado foi bom. O time jogou bem. Então, deu uma tranquilidade. Mas a pressão foi muito grande. Mas a experiência do passado me ajudou no momento. Então, conta pra gente, a gente já tá caminhando pra reta final. Mas conta pra gente, quem foi o melhor treinador pra você que te treinou? Eu posso quase adivinhar. É. Vai. Souênio, né? Souênio Andrade. É diferenciado. Tive grandes treinadores, né? O Vantuiu na base. Sim. Jair Bala foi meu treinador no Sub-20. Que me fez a minha transição profissional. Olha aí. Olha aí. O Baiano foi meu treinador na base também. Você teve Levi. Levi Kupi, Carlos Alberto Silva, Valdir Espinosa, né? Deve Jair Pereira. Jair Pereira, sensacional. Paulo Torres. Paulo Osuori, né? Sensacional também, né? E teve mais um Bandelei Luxemburgo que eu falei, né? Bandelei. Exatamente. Não, você não falou, mas a gente fala. Exatamente. Mas pra mim, o Souênio tava muito à frente do tempo. Ele tava... Eu falei no programa... É um estrategista sensacional. Eu falei no programa do Boiadeiro. Vou repetir. O Souênio seria técnico hoje tranquilamente. Sim. Sem problema nenhum. Ele pensava igual pensa hoje, entendeu? Só pro pessoal ver como que ele tava na frente. Ele nem sabia que ia acontecer isso aqui, ele já sabia. Exatamente. Souênio é incrível. Souênio, na época, não tinha informática, não tinha nada. Souênio, você vai marcar esse jogador aqui. Faz isso aqui. Dá o lado esquerdo pra ele. Eu ia lá, fazia. O que que eu te falei aí? Tinha leitura de jogo. Não, eu não sei aonde que ele encontrava tanta informação naquela época. Entendeu? Faça isso aqui, o treinamento. Vocês vão fazer isso aqui. Se fizer errado, vai dar errado. Às vezes dava errado, ele... Tum. Faz isso aqui que vai dar certo. E os treinamentos que ele dava, tava muito à frente do tempo. É treinamento que a gente dá hoje. Entendeu? Eu trabalhei na base aí, com toda... Reestruturação, modernidade, os treinamentos que o senhor ainda dava, hoje a gente dá ainda na base, dá no profissional. Então é um... Fora gerir grupo. Ah, gestão de grupo era com ele, gente. Gestão de grupo dele, sensacional. Ele chamava tudo pra ele. Sensacional. Imprensa. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, muito acima da média em todos os aspectos pra mim. Muito lindo. Olha, dizer que eu adorei. Você gostou? Sim, demais. Poxa. Não é? Quanto a história, né? Sim. Ó. Dizer que é um prazer ser sua amiga. Eu fiquei muito feliz de poder trazer você aqui pra fazer de mais entrevista. Por tudo que a gente já viveu nessa história do futebol, dos gramados do futebol. Dizer que eu desejo mais sorte, mais sucesso, mais tudo pra você. E não é só pelo jogador. Óbvio que não é, né, gente? É pela pessoa de caráter, de humildade, né? De carisma. De profissional fantástico que você é também. De saber tudo. Dizer que lamento demais que tenha sido dessa forma a saída sua do Cruzeiro. E que eu, eu, aí tô falando eu, eu, ó, eu já falei, o melhor jogador que eu vi jogar na minha vida foi o Ronaldo. Fenômeno. Quer saber, né? Agora, como gestor, eu continuo na minha opinião que ele tá precisando conversar melhor com pessoas, né? Tem uma... Quezinho, né? Pensar, ó, as coisas não são muito desse jeito, né? E você, o que que você deseja pra esse Cruzeiro? Primeiro, eu te agradeço, né, por estar participando aqui. Não, só a hora que eu vou chorar. O maior legado pra nós atletas é esse carinho, né, Dimara? Nós tivemos um jogo agora do Master do Cruzeiro lá em Oliveira. E foi muito gratificante pra mim. Porque apareceu de 30, de 20 a 30 torcedores chorando, né? E isso não tem preço, né? E esse carinho de você, de vocês torcedores, né? Que a gente deixou algo de bom do passado, isso aí não tem preço. Então a gente vai levar pro resto da vida. E é muito gratificante a gente poder participar da história do clube com tanta intensidade, com tantas vitórias, né? Com tantos objetivos alcançados, né? E pode ter certeza, eu tô torcendo pra que o Cruzeiro volte novamente a ser o Cruzeiro. Porque merece. Principalmente pelos torcedores que tem. Que tem um respeito muito grande por nós ex-atletas. É só ir no interior. Só passear um pouquinho aí em Belo Horizonte. Tá? Que os torcedores estão sedentos disso. De pessoas que têm compromissos com o clube. Que ama o clube. Que quer ganhar títulos pelo clube. Que quer honrar a camisa. Vai ficar bem financeiramente. Mas dá um pouco de alegria pro torcedor. O torcedor se move por isso. É por títulos. Por vitórias. Por conquistas. E é o mínimo que um atleta pode fazer. É isso que eu deixo aqui, né? Muito obrigado por estar participando. Manda um abração pra minha esposa. Sir Leymar. Né? Que tá comigo desde os 15 anos. É? Que são menos de anos. É. Pra Amanda, né? Ele já é avô, gente. Exatamente. Alô. Pra Amanda, né? Pro Felipe, que me deu uma netinha. A Cecília, né? E a Olivia, de 15 anos. Que tá... Tô acabando de perder os cabelos pra tentar formá-la. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Com certeza absoluta. E um abraço pra todos os cruzeirenses, né? A gente não pode deixar de... De falar, porque o Cruzeiro é... É parte da minha vida. Ah, lindo. Muito lindo, né? Lindo, né? Tá vendo? Cruzeiro é... É isso. Porque eu acho que tudo que a gente vem falando nesse programa, todo ele falou agora, né? O que ele deseja pro Cruzeiro? Nós perdemos tanto tempo que a gente não grava ele, vai soltando ele agora. Assim seja. Que assim seja. Olha só, gente. Agradecer demais a audiência. Agradecer a Léo Campos, que esteve comigo. Sempre pode me chamar, convidar. Os papos é sempre muito bom. Muito bom, muito bom. Ele é fantástico também, né? E dizer pra você que a semana que vem tem mais, tá bom? Até lá. Tchau. Tchau, tchau.